Fala meus amigos, como vocês estão? Eu sou o Vinícius e hoje, gente, é mais um vídeo no canal, tá ligado? Vocês acharam que não ia ter vídeo longo no canal hoje, mano, mas vai ter sim, cara. Satoru Gojo, Jujutsu no Kaizen, infinito do Marquinhos, velho, cara. Olha, eu ainda tenho esperança que o Satoru vai voltar, tá? Pelo menos, ele pode até morrer depois que derrotar o segundo, mas eu ainda assim acho que o Gojo vai voltar ainda, cara. Se vocês acham, deixa aqui embaixo, comenta aqui embaixo se vocês acham também, velho. Eu queria agradecer por tudo que vocês estão fazendo por mim, tá? A gente tá quase batendo 8K, já estamos com 7K e meio, mano. Tipo, mano, vocês são foda demais, velho. Então, cara, acredito que até esse mês a gente já vai bater 8K, mano. Então, não é impossível a gente pegar 10K até o fim do ano. Então, cara, se inscreve no canal, deixa o like, mano, que é isso, cara. E é isso, tem mais alongas. Play! Ok, 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 ok. Eita, hein? Será que vai ter spoiler na música? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Ah, tá. Bom, pelo menos não achando um negócio tão fácil assim. Não é possível que ele voltou, eu não tô sabendo. E você tá à beira da morte Mego me mudou, então a Tata escolhe A Tata é a hora que nós resolve Que nós resolve Qual foi Sukuna Ah, tá. A gente ia brincar selado. Mas vê se não se esquece Não viaje Eu que vou vencer Então só pra começar Se o roxo der Fazendo cai-cai pra porrada Não me diga que tá com medo Expansão de dom Só pra começar Vai ser um desastre Realmente vai cansar Mais margem, muito incrível A legenda tá incrível Olha o beat, mano. Vai conhecer o mundo todo Esse é o infinito Conhecendo isso tudo Só um segundo Só todo mundo Já mais forte do mundo Você não tá com nada Chama o mal horário Vai ser resolvido Na minha expansão Eu sou o pé da calma Vendo pra trás Mas você tá na pau Não tá engano Será? Você não é qualquer oponente, mano Pera, vou me exibir um toco Para os meus alunos Antes de te matar Eu vou te ensinar nisso Ser forte é Ser forte é tão sozinho Vamos agilizar Tá bem divertido Contrando com a huracar Mas espera, ainda falta um giro Você fala, se dá hora Acertar no homem vermelho Esse rei se acorda Para o raio negro Tua coroa no chão Mal horagá Aparição Não vencerá Suas mãos Venceu, velho E o bem rei das maldições Tá desacordada Acordou de se esperar Chama o mamãe e o papai Pra poder ficar do lado Controle e a luta Pra se mostrar uma viagem Porque sem um general Uma huracã não é não Você vai tentar correr Mas ainda não consegue Se for um boy do Sukuna, mano Aí é a resposta pra vocês Meus alunos, nós Meus alunos Meu Deus do céu, mano E agora? Cara, eu achei que o gol Já ia ter voltado Nessa, mano Meu Deus Cara, não é possível Que o Sukuna Venceu mesmo, velho Nossa, mano Não tá, mano Que porcaria, velho Que porcaria, mano Mas enfim, velho E esse final? Esse final desse vocal Que eles transformaram No final, mano Essa gritaria Insana, mano Tô muito foda, velho Carquinha, como sempre Arrebentando nas músicas, mano E é isso, velho Todos os dias Vídeo no canal Então volto aqui Mais tarde, tá ligado? Não sei se vai sair Outro vídeo hoje Mas amanhã vai sair Todos os dias Nova comunidade Tô postando Shorts TikTok Tá saindo vídeo também, mano Então, mano Bora pro 10k Até o fim do ano Pode ir pra Tchau